Salve nação, Dudu Damasceno na área para mais um vídeo aqui no Bora Leão, para mais um pós-jogo e pós-jogo de vitória, depois de tantas derrotas consecutivas, finalmente voltamos a vencer e na hora que precisava, antes da pausa para a Copa América, Fortaleza 2, Cruzeiro 1, André Luiz, mito. Antes de mais nada, quero pedir a tua curtida, teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho, é super importante tu fazer isso, rapidinho tu ajuda o Bora Leão a crescer, a chegar a mais tricolores, quero convidar você a se inscrever no BL, caso não seja inscrito, quero pedir para você manifestar a sua opinião lá nos comentários, dizer quem foi teu destaque positivo e quem foi teu destaque negativo, Fortaleza que perdeu para o Grêmio no último final de semana, vinha de três derrotas, para o Flamengo, para o Atlético e para o Grêmio, mas vamos falar de coisa boa, não vamos falar do VAR, não vamos falar da arbitragem do Heber Roberto Lopes, que foi confusa e horrível, mais uma vez, contra o Fortaleza, vamos falar da vitória, da vitória antes da pausa para a Copa América, agora a gente fica um mês sem jogos, o próximo jogo do Fortaleza é no dia 14 de julho, também aqui na Arena Castelão, contra o Havaí, mais um jogo que o Fortaleza tem condição de vencer, tem condição de sair com os três pontos e ficar ainda melhor na tabela, chegamos aos dez pontos, aos dois dígitos ali na tabela, que é super importante e não vai ser fácil, não vai ser fácil a gente conquistar pontos, conquistar a permanência na Série A, a gente sabe que é muito difícil, mas a gente tem sim condições, e hoje foi uma prova, pegando o atual bicampeão da Copa do Brasil, que é o Cruzeiro, conseguimos aí fazer um bom resultado, 2x1, saindo na frente com três minutos, levando o empate, conseguindo, tendo o poder de reação, para buscar o desempate e sair com a vitória. O técnico Rogério Senna, mais uma vez, foi forçado a fazer modificações no Fortaleza, a gente não tinha o Edinho, que a gente já sabia, o Elton Paulista, o Chiesa foi de solto de última hora, também a gente não tinha o Osvaldo, que foi expulso, bicho, Roger Carvalho também contundido, então a gente teve que se mexer ali, Felipe Alves foi no gol, né, vencendo o goleiro titular do técnico Rogério Senna, lateral direito, Gabriel Dias, lateral esquerdo, Carlinhos, Aga com Quinteiro e Natan, meio campo, Juninho e Felipe, Marcinho na esquerda, Romarinho na direita, Dodô, né, Dodô, meio campo, que a gente não usa tanto, jogou hoje, foi muito bem, ao lado do André Luiz, o grande nome da partida, ele que marcou dois gols, né, fez aí o resultado do Fortaleza, deixa eu ajeitar aqui, que apagaram as luzes, mas vamos seguir, né, vamos seguir, porque o Fortaleza, logo aos três minutos, conseguiu abrir o marcador numa jogada do Carlinhos, o André Luiz conseguiu ali, ganhar da defesa com o Léo e Dedé, que não é fácil, conseguiu ganhar, fez um a zero, a gente teve algumas oportunidades ainda, mas aos dez minutos, eu não vi o lance direito, já vi a galera comentando que foi a culpa do Natan, né, que teria vacilado ali no lance com o Sassá, Felipe Alves também escorregou, o Cruzeiro empatou e ficou todo mundo, meu Deus, de novo, empate e tal, mas o Fortaleza, diferente das outras partidas, quis jogar, o Fortaleza quis ter a bola e já a equipe comandada pelo Mano Menezes, não, né, não quis, parecia que a gente era o superior tecnicamente, né, a gente foi superior com a presença do nosso torcedor, com o torcedor do Fortaleza aqui na Arena Castelão, a gente é mais forte, né, por isso que a gente precisa vir mais e mais e mais, aumentar a nossa média de público, porque é super importante. Voltamos ali no segundo tempo, né, o técnico Rogério Senne segurou um pouco e a gente conseguiu ficar à frente novamente do marcador numa jogada do Juninho, né, o volante Juninho fez um cruzamento e o André Luiz fez o segundo gol, depois ainda tivemos a expulsão do Natan, que já tinha amarelo, levou o segundo e foi expulso, ele já tinha um amarelo, então ele merecia sim levar o segundo amarelo, mas é incrível. Vários jogadores do Cruzeiro tinham amarelo, acho que todo o time do Cruzeiro estava amarelado e ninguém foi expulso, né, talvez se fosse um jogador do Cruzeiro fazendo outra falta para amarelo, ele não teria dado, mas como eu falei, eu não quero focar na arbitragem, eu quero focar na nossa vitória, uma vitória importante dentro de casa, dentro da Arena Castelão, para ficar uma pausa, né, para ficar esse um mês aí fora da zona de rebaixamentos, para a gente buscar reforço sim, porque a gente precisa qualificar nosso elenco, descansar, recuperar os jogadores, mas a gente tem condição, a gente tem condição sim de permanecer, tem condição de buscar coisas maiores, aqueles resultados, as três derrotas seguidas, não refletem o que é o Fortaleza, não refletem a nossa real situação, beleza? Então é isso, não dá nem para valer aqui toda a emoção ainda, mas é isso, o André Luiz fez os dois gols, uma equipe como um todo foi bem, agora pagaram geral, caindo um dilúvio aqui na Arena Castelão, e peço para você se inscrever no BL, deixar tua curtida e dizer nos comentários quem foi teu destaque positivo, quem foi teu destaque negativo, não vale o André Luiz para o positivo, não vale o Natan para o negativo, usa aí tua criatividade, um abraço, valeu, valeu!